E olha, um motorista alcoolizado de 19 anos foi detido nessa madrugada depois de bater o carro que dirigia no muro de uma casa no bairro Ilda Mandarino, em Araçatuba. O muro da casa ficou parcialmente destruído. De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do imóvel estava dormindo no momento da batida. Ele acordou com barulho e chamou a polícia. Quando os PMs chegaram ao local, perceberam que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas fez o exame de sangue, que constatou que ele estava dirigindo alcoolizado. As despesas com a reconstrução do muro já foram acertadas com o morador do imóvel. O rapaz prestou depoimento e foi liberado logo em seguida, já que o crime não foi de embriaguez. Apesar disso, o jovem vai pagar multa por dirigir sob efeito de álcool.